Já está em vigor a lei que altera as regras de credenciamento do produtor rural para o recebimento de indenização do Fundesa, o Fundo Estadual de Sanidade Animal. O Fundesa foi criado em 2001 para indenizar produtores rurais pelo abate sanitário de bovinos, equinos e aves sob suspeita ou com doenças infectocontagiosas. Aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo Governo do Estado em dezembro de 2021, a nova lei veda o acesso a indenizações através do Fundesa em caso de reincidência de infrações às normas legais de trânsito de animais e certificados de sanidade. A norma também estabelece prazo limitado de 12 meses anteriores à data da ocorrência para análise de movimentações e certificações sanitárias. Para pedir a indenização, o produtor deve procurar um veterinário habilitado pela SIDASC e fazer o exame do animal. Caso seja confirmada a doença, o produtor deve notificar a SIDASC, que irá começar o processo de pagamento da indenização e abate sanitário. Os valores indenizados são calculados com base nos preços que os frigoríficos pagam pelo abate dos animais sadios.